É putaria da piranha, então pega o pique É o canalhão em MC Me chamou no zap, achei maladeza Vi pro papagaio, cê vai sentar na cabeça É só sucessagem com essa anifeta Penteu cá pra minha house e vamo bagunçar minha treta Eu liguei pro Gui, perguntei que ele deseja Ele respondeu pra mim, por cê tá Branca, uivo, preta, buceta Mexicano, japonesa, eu tô fumando colombia na puta brasileira Buceta, mexicano, japonesa, buceta Tu tá na base, vagabundo, essa é minha treta Guima quis mandar, desce maladeza Guima que mandou, subiu maladeza Tu tá na base, vagabundo, essa é minha treta Guima quis mandar, desce maladeza Guima que mandou, subiu maladeza Nossa, tô espancadão já, Gui, vou cantar mais lento Que que você tá fazendo nesse sabadão mil grau? Chama as amiguinha que hoje vai ter social Casaco, piscina, surtação total Várias patricinha, sentando no pau Várias patricinha, vai sentar no pau Vai sentar no, vai senta, vai senta, vai sentar no pau Casaco, piscina, surtação total Várias patricinha, vai sentar no pau Por meio, um baseadinho, vi o gênio do Aladim Ele é rico e o que tu deseja, buceta Seja branca ou eu vou preta, buceta Que o queijo tá legal, buceta É putaria, tá pirã Então pega o pique É o canalhão em MC A DC é o grave mortal Sucesso com a mulherada Oi Me chamou no zap Achei maladeza Vim pro papagaio, cê vai sentar na cabeça É só sucessagem Cué sarnifeta Pechuca pra minha house E vamo bagunçar minha treta Eu liguei pro Gui Peguntei que ele deseja Ele respondeu pra mim, buceta Branca ou eu vou preta, buceta Mexicana ou japonesa Eu tô fumando colom É na puta brasileira Buceta Mas a DC é o grave mortal Sucesso com a mulherada E aí, Legenda Funk Original